Era a 10ª vez, ó. Ele perfumou 10 vezes aqui, ó. Era a 10ª vez. Era a 10ª vez. É algo no me arrisando, ó. Arультат, erro! Era a décima vez Ele perfumou dez vezes É a décima vez 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 Ele perfumou dez vezes É a décima vez É a décima vez É a décima vez É a décima vez Ele perfumou dez vezes É a décima vez 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 Música Música Era a décima vez, ó Ele perfumou dez vezes aqui, ó Música 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 O que é isso? Que era a décima vez, ó. Ele perfumou dez vezes aqui, 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 ó. O que é isso? Obrigado.